sejam todos bem vindos no canal da casa casinha gostaria de agradecer a todos vocês que se inscrever no canal da casa casinha sejam todos bem vindos no canal da casa casinha é muito bom estar com vocês novamente aqui no canal da casa casinha e hoje eu vou estar respondendo a pergunta que de marco nezinho vou estar respondendo a pergunta dele ele está perguntando aqui ó qual é o substrato ideal para a samambaia paulichinha crescer aí ele falou aqui ó como faço para concorrer a samambaia de metro e quanto tempo e aqui também tem quanto tempo posso adubar a samambaia paulichinha e eu vou estar respondendo essa pergunta aqui tá tá a marco nizinho então muito obrigado por perguntar desculpa aí um pouco para demora né porque todo novo projeto aí então o tempo meu ficou meio curto mas eu vou me esforçar aqui para estar respondendo a todos vocês aí tá bom e hoje eu vou estar respondendo essas perguntas aí e desde já agradeço né todos vocês aí que estão aí né no canal da casa casinha aí né e primeiro vou mostrar aqui minha paulichinha aqui eu não trouxe aqui a trena métrica né também tem aqui a confete bem grandinha aqui né também grandinha aqui também uns meses atrás aí né eu fiz um vídeo plantando nela e ela tá aqui né tá aqui vou fazer um vídeo mostrando a minha samambaia como é que elas estão aqui tá aqui minha paulichinha aqui é a última vez que eu medi ela chegou até 1,40m mas eu vejo aqui que ela pode crescer mais tá bom que ela pode crescer mais então aqui o marco nizinho marco nizinho né então vou começar respondendo a sua pergunta aqui ó qual o melhor qual substrato ideal para fazer a samambaia paulichinha crescer não só paulichinha mas também as outras samambaia eu tenho aqui comi é a serrapilheira tá bom gente essa aqui é a serrapilheira essa daqui eu peguei já pronta já peguei pronta numa mata como que é que isso se acontece aqui é o seguinte esses galinho aqui também também folhas da árvores caem no chão igual nesse tempo agora aí começa a chover começando chover com a umidade tem uns bichinhos e também a própria né essas próprias aqui ó começa a entrar em decomposição isso aqui é o esterco natural faz planta é um esterco natural e muito nutritivo vamos dizer assim que é própria planta produzindo seu próprio alimento aí dá aquela camada como agora nós estamos aqui na primavera então todas as folhas se caem então você vai rapar aquelas folhas que tá em cima que saiu mais que caiu pouco tempo e por baixo está essa serrapilheira é um melhor né substrato para samambaia mas porém não devemos esquecer que muitos lugares tem escopião aranha e cobra então muito cuidado quando você for manusear para pegar essa serrapilheira e o local que você for vê que é permitido você entrar lá para não entrar em algum terreno que a pessoa é coibido você entrar lá então é bom tomar esses cuidados por causa de os bichos bençonhentos que tem na natureza aí né e aí é bom você ir com a outra acompanhado com outra pessoa ou você levar tipo uma ferramenta que você não use as mãos para assim não correr risco de ser ofendido por qualquer é cobras aranha e escorpião tá bom então esse aqui marco nezinho seria o melhor substrato para você estar usando na sua samambaia tem os vídeos mostrando outros substratos mas eu vou de como disse se você não tiver outro esse aqui né específico né para estar usando tem outros que não é eficiente como esse aqui mas ajuda sua samambaia também a estar desenvolvendo tá bom mas vou destacar só esse perguntou melhor então é esse aqui tá bom vou colocar ele aqui e agora tem outra pergunta aqui ó como faço para concorrer a samambaia de metro marco nezinho é muito fácil né é muito fácil concorrer a samambaia de metro samambaia chorona é o seguinte quando chegar 3 mil inscritos 3 mil inscritos vamos estar sorteando uma muda de samambaia chorona ela está até aqui vou pegar para você ver aqui o carro nas folhas aqui mas vou tirar devagarzinho então tá aqui é essa samambaia que vai ser sorteado né quando chegarmos 3 mil inscritos é essa daqui ó já está desenvolvendo bem né que vai ser sorteado é essa aqui agora o que que você vai fazer para estar concorrendo a essa multa samambaia quando chegar 3 mil inscritos vou estar sorteando ela é o seguinte é só você está inscrito no canal assistir o vídeo no seu fim né dá o seu like e também assistir aqueles comerciais de início né que isso vai ajudar muito o canal da casa casa e você dá aquele comentário quero concorrer uma multa samambaia chorona e aí eu vou responder para você parabéns você já está concorrendo então cada vídeo que você concorre cada vídeo que você vê e dá esse comentário é um cupom tá bom aí o canal da casa casinha tem mais de 400 vídeos então quanto mais vídeo você assistir mais comentário você dá mais like mais chance você vai ter de ganhar essa multa de samambaia chorona essa promoção só vale aqui mente para o brasil isso aqui é uma coisa a mais que o canal da casa casinha está fazendo aí se você desejar participar esses são os requisitos aí tá bom muito obrigado outra pergunta que ele perguntou aqui ó como faço quanto tempo que eu possa adubar a samambaia paulistina tá de quanto em quanto tempo você deve adubar a samambaia paulistina marco nesse né esse é de acordo com as instrução do fabricante que a gente deve estar adubando a samambaia eu tenho aqui a rua eu tenho aqui é o adubo que eu uso aqui na minha samambaia é o vitaprã samambaia via foliar tá bom é esse que eu uso aqui vou mostrar pra você aqui vamos ver que nós conseguimos mostrei aqui pra vocês então deu pra ver aí é o vitaprã samambaia que eu uso aqui então é o seguinte eu vou olhar aqui atrás aqui do vidro aqui tem um modo de usar então se você comprar esse adubo aqui ou você tiver outro tipo de adubo para a samambaia é só você procurar ali o modo de você estar usando então eu vou ver aí você vai ver lá as indicações como você deve fazer como esse aqui é um adubo líquido então está escrito primeiro aqui agite bem antes de usar a instrução que está aqui depois fala o seguinte dilua cinco tampinhas dessa aqui né que é a tampinha dele é 5 ml vai diluir aí fala aqui diluir 5 ml né em um litro de água a indicação que o fabricante está dando pra mim aqui depois o fabricante diz pra mim o seguinte a cada 20 dias aplique 100 ml diluído tendo como base né o vaso de 18 centímetros eu tenho aqui a minha ascuia 21 aí eu indico o seguinte começou a água começou a vazar embaixo por baixo no vaso e já é o suficiente tá bom então a cara aí depois de 20 dias você vai estar adubando mais então você pode tá fazendo isso né esse daqui também pode aplicar na terra né ou borrifar nas folhas até o completo molhamento né que ocorra né escorrimento do produto aqui ó evite né também as outras instruções aqui ó então evite aplicar o fertilizante sobre o sol forte que isso também pode queimar as folhas né da sua planta aí que seja samambai ou outra planta então tá aqui as instruções né do fabricante tá bom então essas aqui são as instruções do fabricante então qual adubo que você for usar aí qualquer um que seja deve sempre olhar o modo de usar pra você não tá cometendo erro e matar a sua planta aí tá bom então essas são as instruções que eu tenho pra você que eu tenho pra você que eu tenho aqui tá bom então você me perguntou aí foi isso quanto tempo para adubar a cada 20 dias né a cada 20 dias esse que eu tenho aqui mas se você não conseguir esse outro tipo de adubo lembre sempre tá olhar ali modo de usar isso aí vai ajudar muito a você tá com a questão de samambaia aí a gente você tem aqui a primavera você tem o verão e tem o outono no inverno é bom você suspender o adubo ou quando você notar que a sua samambaia tá bem bonita porque excesso de adubo também pode matar a sua samambaia e logo que você adubar no dia que você adubar você não rega mas no dia seguinte ou que for de dois em dois dias ou de três em três dias você pode continuar fazendo a sua rega normal eu tenho aqui uma paulichinha tem essa maior e tem essa aqui que tá crescendo vocês vão notar vocês aqui ó que ela tá cheia né de protinhos aqui então vocês vê também que o vaso tá um pouco fundo então mostra aqui também que tá precisando completar o substrato né completar o substrato aqui da minha samambaia paulichinha e eu vou fazer isso agora aqui ó a gente vai né colocando pega a parte mais fofinha e vai completando ele aqui tá aqui já tá úmido substrato depois é só dar uma regada né só para garantir aqui viu e aqui está a minha paulichinha né mostrar pra vocês aqui está aqui coloquei mais substrato vai cobrir para ela tá desenvolvendo veja aqui que ela tá lá menos por cima pelo menos uns 50 centímetros de comprimento é uma muda nova e começou já desenvolvei Bem, está bem saudável Bem bonita Agora é só voltar ela para o lugar Que ela está no local ali Que bate um pouco de sol Mas não o dia inteiro Não o dia inteiro Então ela está desenvolvendo bem no local Que eu coloquei ela lá É só a gente estar olhando Verificando Como diz o ditado O olho do dono é que engorda o gado E no mais Muito obrigado Marco Por fazer essa pergunta Sei que tem muitos aí com perguntas Que não está respondendo Mas eu estou, como diz Estou em um novo projeto E aí a gente vai demorar um pouquinho Para estar fazendo isso aí Mas na medida do possível Vou estar respondendo a todos vocês aí Então fique ligadinho no canal da Casa Casinha Que a sua pergunta pode ser a próxima Estar sendo respondida Tá bom? Tânquio Perimate Direto daqui da região Metropolitana de Belo Horizonte Minas Gerais Este é mais um vídeo Do canal da Casa Casinha Foi muito bom Estar com vocês Mais uma vez Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau